Louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje eu gostaria de falar com você que está nos assistindo nesse momento sobre um tempo muito importante da vida da nossa igreja, para nós que somos cristãos e cristãs, que vamos logo começar a vivenciar. Esse tempo no ciclo litúrgico é o tempo quaresmal. O tempo da quaresma decorre desde a quarta-feira de cinzas até a solenidade do domingo de ramos. Isto decorrendo assim os 40 dias da quaresma. A semana que precede a Páscoa, ela é chamada pela tradição de Semana Santa. Então eu quero explicar para você, este ano nós estaremos iniciando o tempo quaresmal com a quarta-feira de cinzas, que vai ser no dia 17 de fevereiro. E ela, o tempo da quaresma, são 40 dias, iremos celebrar no domingo de ramos, até o domingo de ramos, no dia 28 de março. Aí nós encerramos os 40 dias. E aí nós vamos adentrar no tempo da Semana Santa, que é de segunda até na sexta-feira. E é onde iremos celebrar, então, o trídeo pascal e a grande celebração da Páscoa. Então o tempo da quaresma é o período do ano litúrgico que antecede a Páscoa cristã, sendo celebrado dentro da nossa igreja católica. E tem algumas igrejas que fazem parte do conique. Então a expressão quaresma, ela é originária do latim, que significa quadragésimos, quadragésima dias, ou seja, 40 dias. Neste período, todas as nossas atividades que são desenvolvidas dentro das comunidades, dentro da igreja, eles intentam a preparação da comunidade de fiéis para a celebração da grande festa, que é a Páscoa, que comemora a ressurreição e a vitória de Cristo. Essa preparação, ela é feita por meio do jejum, da abstinência de carne, a mortificação, a caridade e as orações. Então, quadragésima, essa expressão latina, típica na liturgia, denomina o período de 40 dias de preparação para a Páscoa, que alude ao simbolismo do número 40, com que o Antigo e o Novo Testamento representam os momentos salientes da experiência da fé da comunidade judaica e cristã. Na Bíblia, o número 40 aparece em diversos momentos significativos a saber. Lembramos o povo que permaneceu 40 anos no deserto, até chegar na Terra Prometida. No Novo Testamento, Jesus foi levado por Maria e José ao templo, 40 dias após o seu nascimento, para ser apresentado ao Senhor. Nós encontramos em Lucas 2, 22. Então, também, Jesus, antes de iniciar a sua vida pública, retira-se para o deserto por 40 dias e 40 noites sem comer. Nós encontramos no Evangelho de Mateus 4, capítulo 4, versículo 2, e Lucas, capítulo 4, de 1 a 2. Esse tempo da quaresma, ele vem marcado pela tempo de oração, de penitência e conversão. Então, no que se refere os dias e tempos de penitência, isso tem que ficar claro para nós. No tempo que se refere os dias e o tempo de penitência, o Código de Direito Canônico da Igreja Católica prescreve todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Na disciplina católica, todos somos orientados os ciéis, cada qual a seu modo. Nós temos dois dias que é uma obrigação de fazer penitência. Então, prescreve-se nesse contexto disciplinar que, nos dias de penitência, os ciéis, de modo especial, se dediquem à oração, exercitem obras de piedade e de caridade, se abeneguem-se a si mesmo, cumprindo fielmente as próprias obrigações. Então, os ciéis são exortados a guardarem a abstinência nesse período, de modo especial, de carne e vermelhos, ou de outros alimentos, segundo as determinações da Conferência Episcopal. Todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincido com alguma festa, que é alguma solenidade, abre-se uma exceção. E aqui é que vem, então, os ciéis devem seguir o preceito da abstinência e do jejum. Dois dias que são obrigatórios, que somos orientados. O dia de jejum, na quarta-feira de Cins. Nós já falei que vamos iniciar neste ano, agora, no dia 17 de fevereiro. E, na sexta-feira santa, na sexta-feira da paixão, onde nós relembramos a vida, a missão, o sofrimento, a morte, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a obrigação do cumprimento da lei da abstinência, recai sobre, já a partir dos maiores de 13 anos. E, então, dos de 13 anos, estão sujeitos à lei do jejum. Todos os maiores de idade, até terem começado os 60 anos. A norma canônica insiste que todas as pessoas, mesmo as dispensadas, as menores de 13 anos e as maiores de 60 anos, que elas também façam, se esforcem para fazer esta abstinência. Porque é um período onde nós somos convidados também a adentrarmos ao deserto. Esse é um momento forte, quaresmo. 40 dias de oração, de jejum e também um convite à nossa conversão. Todos os anos, todos os anos desse período, nós temos a campanha da fraternidade. Este ano, a campanha da fraternidade do ano de 2021, com o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. Olha o tema da campanha, Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E o lema, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Nós encontramos essa citação no livro da Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Então, a campanha da fraternidade, ela vem sendo desenvolvida desde o ano de 1962. Onde que, este ano, a campanha da fraternidade, ela é ecumênica. Com as igrejas que fazem parte do CONIC. O que é CONIC? Conselho Nacional de Igrejas Cristã no Brasil. Então, estão compostas pelas seguintes igrejas. Igreja Católica Romana, Igreja Católica Ortodoxa Siriana, Igreja Cristã Reformada, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja Metodista, Igreja Evangélica da Confissão Luterana e Igreja Presbiteriana. Essas igrejas, elas fazem parte, então, do Conselho Nacional de Igrejas do Brasil, que é o CONIC. E elas também assumem a campanha da fraternidade, nas suas comunidades, com seus ciéis. E, para refletir este tema, também nos leva a viver a nossa espiritualidade, olhando a realidade social. Ou seja, a fé, ela está associada, ou seja, ela está unida à ação, à vida, ao compromisso. E os textos que eu gostaria de trazer presente, numa passagem muito rápida, que abrem na quarta-feira de cinzas, onde nós, os cristãos e as cristãs, somos convidados a adentrarmos nesse período de deserto de recolhimento, por 40 dias. Por isso, recebemos as cinzas. As cinzas, elas são o gesto de quem recebe, e de quem acolhe a viver esse tempo de arrependimento, de conversão. E nós encontramos, então, no texto do livro de Joel 2, capítulo 2, versículo 12 a 18, onde o próprio Senhor, o próprio Deus, ele fala, Então, esse é o convite, nesse tempo da quaresma, a gente voltar a nossa vida, para Deus, olhar o que é pecado, o que nos rouba a graça de Deus, aquilo que nos atrapalha, porque aí sim, a gente rasga o nosso coração, ou seja, abertura de coração. É isso que Deus espera de nós. E outro convite, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 6, 16 a 18, onde o próprio Jesus, ele fala, olha, guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. Então, é este o convite, onde que Jesus faz. Quando, pois, dais esmola, caridade, não toque a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas das sinagogas nas ruas, para serem louvados pelos homens. Também, quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas, e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Quando fazer o teu jejum, quando o jejum ardes, não tomeis um ar triste, como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejum. Tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, não é quando nós adentramos nesse clima, quando você é caridoso, não é que você dá a tua esmola, faz a tua caridade, quando você está em oração, quando você está em jejum, Deus sabe de tudo. Ou seja, é a nossa atitude, o nosso arrependimento, diante da misericórdia de Deus. E o termo do texto, ele diz, pois o teu pai que está oculto, teu pai vê tudo, e te dará a recompensa. Então, meus caríssimos irmãos e irmãs, eu gostaria de encerrar esta conversa, hoje, com cada um de vocês, que está nos assistindo, que também vai levar você a uma reflexão, você e a sua família, este é um período que é um tempo de graça. Imaginamos quando a gente olhou o povo que viveu no deserto, 40 anos, quanto sofrimento, quanta luta, mas foram sustentados por Deus. Também, quando nós olhamos Jesus, o Filho de Deus, que vai ao deserto, ali ele permanece, 40 dias e 40 noites, ao término, ele sofreu grandes tentações pelo demônio, mas, pelo seu conhecimento, pela fidelidade ao projeto de Deus, ele renunciou, disse não ao demônio, e sim a fidelidade a Deus. Assim também nós, neste tempo, aonde somos convidados, muitas coisas que vêm para nos cegar, os nossos pecados, cada um de vocês, assim como eu, nós teremos a oportunidade de silenciar, de ver o que estou errando, de ver o que está certo, e a gente vai fazer essa grande mudança, abrindo o coração, como o próprio Deus nos pede no livro de Joel, rasgar o coração e não as vestes. As vestes são fáceis para trocar, para rasgar, mas o coração, ele é mais difícil, porque ele exige de cada um de nós, abertura. E se você se abrir ao teu coração, à tua vida, à tua família, com certeza, você vai ser feliz, a ação de Deus vai agir na tua vida, e você será, nós, juntamente com cada um, cada uma, com as nossas famílias, com a comunidade, nós iremos celebrar uma Páscoa, muito feliz. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, abra seu coração, e deixe Jesus habitar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.